Abri curiosa o céu, assim, afastando de leve as cortinas. Eu queria rir, chorar, ou pelo menos sorrir, com a mesma leveza com que os áreas me beijavam. Eu queria entrar, coração ante coração, interiça, ou pelo menos mover-me um pouco, com aquela parcimônia que caracterizava as agitações me chamando. Eu queria até mesmo saber ver, e num movimento redondo, como as ondas que me circundavam invisíveis, abraçar com as retinas cada pedacinho de matéria viva. Eu queria só perceber o invislumbrável, no levíssimo que sobrevoava. Eu queria apanhar uma abraçada, do infinito em luz que a mim se misturava. Eu queria captar o impercebido, nos momentos mínimos do espaço, num e cheio. Eu queria, ao menos, manter de cerradas as cortinas, na impossibilidade de tangê-las. Eu não sabia que virar pelo avesso era uma experiência mortal. Ana Cristina Sérgio Ana Cristina Sérgio